Um ex-vereador de Novo Cruzeiro, denunciado pelo Ministério Público por tráfico de drogas, ele foi preso, a prisão aconteceu nos Estados Unidos. Quem tem informações sobre esse caso é o Fantônio Peço, que está de volta. Parece que teve até, Fantônio, uma integração com a Polícia Internacional, né? Exatamente, Nicomédias. Aquilo que você sempre fala, não adianta a pessoa estar do outro lado do mundo que vai ser encontrado, vai ser localizado. O que aconteceu? Agora há uma integração entre a Polícia Americana, as autoridades americanas com as autoridades brasileiras para recambiar esse foragido da Justiça para a comarca de Novo Cruzeiro. O que aconteceu? No ano de 2021, esse cidadão, na época vereador, foi cumprido uma ordem judicial de busca e apreensão na casa dele por suspeita de que ele tinha a droga, ele acondicionava a droga dentro de casa. E foi realmente encontrado um quilo de maconha, uma pistola calibre 9mm, mas ele conseguiu fugir. Ele fugiu com toda a família, inicialmente, para o Estado de São Paulo. A polícia foi atrás. Aí aquela integração da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário... Quando chegaram ao verificar em São Paulo, o cidadão já havia fugido para os Estados Unidos. E aí foi feita uma pesquisa, ele foi incluído, inclusive, num programa do Ministério Público, que identifica essas pessoas que estão fora do Brasil. Então, com essa ação conjunta das autoridades do Brasil, ele foi localizado nos Estados Unidos, E aí foi cumprida a ordem. E agora ele vai ser recambiado para a comarca de Novo Cruzeiro. Então, Nicol Medes, esse esforço conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário... Então, existe hoje programas que interagem com as autoridades. Esse cidadão, ele teve o nome dele lançado, inclusive, na lista vermelha da Interpol, a Polícia Internacional. E por conta desse cruzamento de informações, uma hora, Nicol Medes, claro, que o cidadão aparece, né? E aí, agora ele já está a caminho do Brasil, e nós vamos acompanhar o cumprimento dessa ordem. É, é o que eu sempre falo, Antônio. Não adianta, a pessoa... Ainda mais quando foge para esse tipo de país organizado, né? Igual os Estados Unidos na América. Tem um sistema policial e operacional bem diferente do nosso, né? Ah, descobre, relaxa o sujeito mesmo. Rastreia cartão de crédito, rastreia tudo, rastreia até o cérebro da gente com o Antônio.